Música Yolanda Santos ficou gravada na história pela lente de John Moore. O fotojornalista da agência Getty captou o momento em que a mãe foi travada na fronteira entre o México e os Estados Unidos, em McAllen, no Texas. Depois de mais de um mês de caminhada pela América Central. No dia em que eu tomo esta foto, as pessoas estavam vindo ao rio em Rafts. E eles se juntaram juntos. E os agentes de patroaio, eles procuraram todo mundo. Eles olhavam seus documentos. E eles iam transportar-los a um centro de processos. E quando o agente de abertura disse a mãe de soltar a sua filha, ela não queria estar no meio, ela queria estar nas mãos da mãe. Quando os filhos de criança tocam a terra, ela começou a chorar. E como um pai de mim, você sentiu isso quando você o ouve. Uma imagem que encerra o drama de milhares de imigrantes que procuram refúgio nos Estados Unidos, mesmo sabendo que o mais certo é acabarem detidos e muitas vezes separados dos próprios filhos e familiares. Foi a fotografia do ano, entre várias outras, que denunciam dramas humanos e humanitários. Um pouco por todo o mundo. Também na categoria de História Fotográfica, o júri ficou rendido ao fluxo migratório e ao dia-a-dia da caravana de milhares de imigrantes que se estende desde a Nicarágua, El Salvador e Guatemala em direção ao sonho americano. A imagem é do fotojornalista holandês Peter Tenhopen. Já na categoria de Fotografia Ambiental, é mais uma imagem da Getty a ser premiada, desta vez pela lente de Brent Steerten, registada no Zimbábue e que representa uma unidade especial de proteção ambiental formada inteiramente por mulheres e que patrulha o Parque Pondundu em defesa da fauna local. Mas nesta categoria há também um português premiado. O fotógrafo Mário Cruz, já galardoado o ano passado, volta a ser distinguido com um terceiro prémio com esta imagem que ilustra o desperdício humano. Uma imagem tirada no rio Pazig, em Manila, nas Filipinas. A morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, e que chocou o mundo, valeu a Chris McCart, a fotografia do ano, na categoria de notícias. Foram também distinguidos os melhores retratos e fotografias da natureza. Já no desporto, o júri teve pulso de ferro e decidiu distinguir o norueguês de John Pedersen pela imagem que contrasta a pobreza extrema com a ambição de Adjambul, uma mãe de sete, do Uganda, que luta literalmente por oportunidades para competir internacionalmente. Esta e outras imagens, espelhos do que há de melhor, mas também de pior no nosso mundo, e que vão estar em Macau a partir de setembro. Legenda Adriana Zanotto